Fala galera, beleza? Matas Gameplays trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente galera Que é mostrando mapas E bom, o mapa de hoje galera, se eu não me engano é uma montanha-russa gigantesca galera É muito bacana mesmo Eu ainda não vi o jeito que ela é, eu decidi fazer isso em vídeo, beleza? Mas então, vamos ver o jeito que ela é, certo? Eu acho que é muito da hora, vamos ver Beleza galera, bom, aqui é a montanha-russa Deixa eu mostrar, eu não consigo mostrar pra vocês porque Ó, tá vendo? É tudo isso daqui, é muita coisa mesmo Mas bom, não vamos demorar não, já vamos começar então, vai Ai meu Deus, vamos Eu vou ir assim, ó, cadê? Assim Eu vou ir assim pra dar pra ver tudo, beleza? Olha isso Ai meu Deus, tem que ir assim Olha isso galera Olha Uma caverna Deve ter dado um trabalho fazer isso Olha isso Olha isso ali na frente Fora que esse mapa é muito Não é que é muito, mas é pesado esse mapa Olha isso Olha isso Ai, vai, tira, tira, tira Aqui ó Olha isso galera, olha isso Tá muito bonito, mano Ai, entramos dentro do negócio Aqui, vamos ver Olha isso, mano Olha 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 As construções gigantescas Nossa, é uma casa, mano Ô, tá tirando Olha isso, meu Deus É uma casa gigantesca, galera Mano, olha isso As prateleiras Ui A fornalha A crafting table Ai, ainda vai entrar na crafting table Que louco, mano Olha essa árvore, velho Olha isso Olha isso, mano Não, tá muito bonito, galera Na moral Esses criadores desses mapas Meu Deus Tá um melhor que o outro Na moral Olha isso Não Brincou Olha essa casa Meu Deus Olha a árvore Olha a árvore Olha a casa, mano Meu Deus Olha isso Olha Mano Tá muito bonito esse mapa Olha isso, galera Olha isso Tá muito bonito, mano Meu Deus Olha Isso é muito da hora Na moral Olha Imagina o trabalho Que não deu pra fazer um mapa desse Meu Deus do céu Que bonito, né, mano Fica até da hora Não, é muito bonito esse mapa Olha isso Caraca Mano do céu Olha Que que é aquilo ali dentro Ah, brincou, mano Que a gente Vai pra um dos lados Não Ui Deixa eu só tirar aqui Não Mano, ó Thanks Great Não sei Aqui tem um bolo Meu Deus Mano Esse mapa é muito bonito Olha isso Caraca Ele é gigante Eu acho que eu vou voltar nesse mapa Vamos Voltar Vamos voltar, vai Só vai Nós já vimos Por frente Agora vamos Ir voltando Pra aí ver Voltando também é bonito Mas fica diferente Olha ali Assim fica mais bonito Do que assim Que assim Tudo que Os detalhes Fica diferente Fica vendo, ó Hum Tá vendo Vamos ir olhando Agora tudo, mano Olha isso, mano Imagina o trabalheiro Só de fazer um desse daqui Eu já ia demorar Uma cota Pra fazer Ficar uns Três dias Três dias É Uma semana Fazendo só esse negócio Imagina fazer tudo isso Não, mas o que eu mais gostei Foi aquela casinha, mano Não Aquela casinha Show, velho Olha isso Ali a árvore também Não Olha essa casa, mano Olha essa casa, galera Olha isso Meu Deus É muito bonito A árvore Acho que é a árvore maior Que eu já vi no mundo Do Minecraft Olha essa casa A gente entra por dentro dela Esses troncos de madeira Essas prateleiras É tudo muito bonito O TNT Tudo muito Bem feito, galera Muito bem feito mesmo É muito bonito Olha isso Tem uma abertura na crafting table A gente entra na crafting table É muito épico Eu nunca entrei numa fornalha Nunca na vida A gente vai entrar Olha a fornalha ali Olha isso A fornalha Nunca entrei numa fornalha Olha isso Ó Olha Olha Nunca tinha entrado Numa fornalha Galera É muito bonito Olha o trigo A melancia O diamante O diamante Eu não tinha visto o diamante Ah, né? Passa por dentro Do diamante Caraca, velho Tá épico Um dos mapas mais da hora Que eu já vi na vida Nunca andei no mapa desses Assim Estilo montanha rusa Sabe? Caraca Muito bem feito Muito bem feito mesmo É muito Caprichado o mapa E aqui a gente já volta Pro mundo normal, né? Ali é um mundo Vamos dizer assim Expandido E aqui já volta Pro mundo normal Caraca Bonito Muito bonito É muito bacana Olha isso É um mapa muito bacana mesmo Na moral Na hora que eu vi ele Eu falei assim Ah, vamos baixar, né? Vamos ver como que ele é Vai que ele é da hora Ui Não Foro Mas bom, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do mapa Mano Merece Olha isso A trabalheira que é Eu não sei o nome do criador Desculpe Na moral Não Não deu pra Eu não lembrei de marcar Lá a hora que eu fui baixar o mapa E aqui parece que não tem, né? Mas desculpe mesmo Mas não importa É É muito bacana Se foi você que criou Mano Continua assim Você é fera, velho Na moral Mas bom, galera Eu queria dar um recadinho antes pra vocês Desculpe se não tá dando pra responder Todos os comentários É que tá muito corrido Tá tendo prova Então tô tendo que estudar Porque É prova, né, galera? E Tá um pouco corrido pra mim Ter que responder os comentários Mas assim que eu consigo ter um tempinho Eu abro, respondo Mas desculpe mesmo Senão não está dando tempo, certo? E bom É Os Vingadores não acabou Vai continuar O Acampamento não acabou Vai continuar O Meu Incrível Mundo não acabou Vai continuar E o Pokémon GO Deixa aí nos comentários Se vocês querem que continue E também que eu continue Beleza? Mas tá isso Muito obrigado Se você assistiu Like favorito Clica no canal Se vocês não for inscritos É A gente tá chegando aos 200 inscritos Muito obrigado pelos 150 Agora a gente tem que chegar aos 200 Mas tá isso Um abraço E falou Tchau Tchau